Música Se você... Nao, em campo é o que se abrijeçou. E assim, já me amo, estou. Sim, eu gosto muito mais do que... Eu ouvi-se o meu caso também, você pode se abrijeçar ao cobrir, mas não se abrijeçou, mas, mas você não tem muito a história. Você sabe que o doador, o que é um abraço. Sexta, depois, o cara, quando há um lugarzinho, com um lugar certo, o projeto de uma escolha do movimento para o movimento do movimento e a música e a música e a música e a música Obrigado. Obrigado.